Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Vamos de vídeo polêmico? Hoje eu resolvi contar pra vocês sobre os perfumes que eu tenho aqui na minha coleção, que só tem porque ganhei. Se não tivesse ganhado, não compraria, tá? Não acho que são perfumes que me cativaram, que eu gostei, que eu sentiria aquele ímpeto pra usar, então não compraria não. Vem comigo no vídeo de hoje que eu te mostro. Vou começar? Eu só quero começar sendo polêmica, vou começar com o Boticário. Foi esse daqui, ó, Egeo Banana. Ó, eu até fiquei na dúvida se eu colocava ele nesse vídeo ou não, porque assim, eu não acho ele ruim, mas é que na verdade, verdadeira, eu acho que eu também não compraria não. Eu fiquei entre ele e o Melancia, né, na época, assim, pra conhecer, mas aí eu ganhei os dois da minha amiga Dani, linda. Um beijo muito grande pra ela. O que acontece, gente? O Egeo Banana e Melancia, por ser esse cheirinho de fruta, já é naturalmente uma fragrância que não me agrada muito, assim, pra usar, sabe? Porque eu gosto mais de cheirinhos florais ou, de repente, um gourmand, aquele perfume com um ar de perfume, não um cheiro de bala, de doce ou de coisas, assim, mais infantis, né? Tanto que, assim, linha Melissa também, linha Babalu, não enche meus olhos. Eu sei que muita gente procura cheiro de fruta, principalmente maçã verde, né? É o que vocês mais procuram. Tinha um cheirinho de maçã verde, assim, no Boticário e na linha infantil, agora eu não sei se ainda tem. Mas aí, voltando aqui, né? Acabou que na primeira semana, eu achei o Banana mais gostoso que o Melancia, que o Melancia ficou muito doce na minha pele e o Banana tem um amadeirado, né? Tem uma coisa assim, ficou até mais cheiro de perfume. Mas é que, na verdade mesmo, esse cheiro de Banana, eu acho que eu nunca faria não, gente. É um cheirinho, assim, que não é ruim. Pode ser, porventura, que eu venha sentir aquela vontade de usar, mas ficou mais pela coleção, pelo presente mesmo. Eu não acho que cheirinho de Banana... Um dia eu vou acordar e vou falar assim, Oxe, quero cheiro de Banana. Olha que eu tô de barelinho! Mas não, tem resenha completa dele aqui no canal, tá? Ele é um perfume que eu considerei fraquinho, some muito, muito rápido, mas ele deixa o rastro amadeirado na pele. Isso é curioso, parece que todas as notas, as outras notas somem, mas o amadeirado fica até na minha pele por um tempo, mas as outras desaparecem. Mas assim que eu borrifo, eu sinto muito cheiro de bala de Banana, né? Aquela balinha mesmo. O pessoal falou muito da Fine de Banana, mas eu sou da época da bala mastigável de Banana. Antes da Fine. E é muito cheiro de bala de Banana. Eu lembro até de um aniversário infantil que eu fui quando eu era criança, e o tema foi Bananas de Pijamas. Acho que era lá do comecinho dos anos 90, né? Porque eu sou de 90. Então eu acho que Bananas de Pijamas é do comecinho dos anos 90. Se for mais antigo, eu só conheço a partir dos anos 90. E aí eu lembro que eu era criança mesmo e teve aquele baleiro com aquele papel bonitinho nas balas, né? E as balas eram de banana. Então me levou lá pra essa festa. Sentindo o cheiro de banana. Então é mesmo esse cheiro, é gostosinho. Mas sei lá se eu quero ter esse cheiro assim num dia específico, né? Tipo, não sei, acho que não. Acho que eu não compraria por causa dessa vibe, né? Cheiro de bala, assim, não compraria pra mim. Mas o cheiro não é ruim, tá? Mas, não, pra mim não compraria, não. Parecido com o porquê do primeiro, é o segundo. É o Cereja Rouge, que é lançamento, né? Olha, eu achei cheiroso, tá? Não achei ruim, não. Mas, me lembrou um rapaz que tem na internet que tudo ele fala assim, não é ruim, não. Até que é bom. Não é ruim, não. Ele me lembrou dele. Não é ruim, não. Até que é bom. Mas pelo fato de ser cereja, eu já não sentiria vontade de comprar. Porque eu não gosto de cereja nos perfumes. Já gostei. Não gosto mais. O último perfume de cereja que eu comprei foi um que saiu de linha, que era o da Ana Hickman. Era Ana Hickman? Não. João Antonella Intenso. Pra Jequiti, João Antonella Intenso. Até elogio com aquele perfume, eu já recebi. Mas ele era diferenciado. Ele tinha um cheiro de cereja, mas ele era um perfume bem poderoso, tá? A maioria dos perfumes com cereja tem cheiro de xarope. Então, acho que por isso eu não compraria. Porque me remete muito a xarope, tá? Então, não. Não teria comprado o Cereja Rouge. Isso eu ganhei da Delicada Cosméticos, nossa parceira querida aqui do canal, para produtos do Boticário. Porém, vamos lá. Vou falar mal, mas vou falar bem. Ele evolui com cheiro floral. Então, eu não compraria por causa da proposta. Cereja, então já correria. Não quero. Mas deixando ele evoluir, ele evolui para um floral até amadeirado. Continua com o cheiro da cereja, mas vai para um floral amadeirado. Não compraria para mim ainda. Mas não achei ruim. Era quase igual do banana. Não achei ruim. Mas não compraria para mim, né? Para eu usar mesmo, assim, não. Talvez para fazer resenha. Mas aí, Borrifa ou Cereja Rouge? É um cheiro de cereja muito forte. Que é o que está aqui. Um cheiro mesmo de xarope, de bala, de licor, principalmente. Até porque ele tem uma nota de rum. Eu acho que isso reforça esse aspecto de licor, sabe? De bebida alcoólica. Então, ele é um cheiro bom. Mas talvez por causa desse excesso de xarope, de cereja, eu também não gostaria de ter, assim, para me perfumar, né? De me perfumar com ele. Mas ele vai evoluindo. Não lembra onde eu botei? Mas eu estava com ele aqui. Ele vai evoluindo e fica um floral amadeirado. E aí, ele fica gostoso. Porque ele puxa para um cheiro de perfume, né? Fica mais floral e a cereja fica lá no fundo. Agora, imaginar essa proposta do cheiro de cereja, eu não compraria. Até porque ele fica bastante tempo com esse licor de cereja na pele. E aí, depois, né? Do meio para o final dele, aqui a gente vai sentir essa pegada mais de flores e de toque de madeiras cremosas. É perfumão. Não acho um body splash. Acho um perfumão. Então, fixa muito, projeta muito, é marcante, é sensual, é poderoso. Acredito, sim, que vai conquistar muita gente. Mas para o meu estilo olfativo, eu provavelmente não compraria. Uma marca que até me chamou bastante atenção, até hoje ainda me chama, principalmente por causa dos elogios, né? Não vou ser hipócrita, porque quando a gente vê uma coisa sendo muito elogiada, meio que dá um comichão, a gente fica assim, pô, deve ser muito bom. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, o excesso de divulgação, né? Essa divulgação em massa, e o excesso de gente em cima e falando e tal, me faz ter um afastamento, porque eu fico com aquela sensação meio assim, de que todo mundo tem, todo mundo usa. E aí eu não gosto tanto. Não é que eu gosto de exclusividade, não. Se não, não usava Natura, né? Avon e tal. Não é isso, não. Mas é porque, sei lá, eu fico meio grilada, sabe? Assim, de por que que tem tantos elogios? Por que que estão falando tanto? Eu penso muito no marketing. E como eu trabalho com internet, eu sei que o marketing, às vezes, é muito sujo. Eu fico com o pé atrás. Mas aí, gente, Dani foi e me mandou o Red da We Pink, que é a marca que eu estou falando aqui para vocês. Mas eu não comprei de jeito nenhum. Não é porque é dela, esse daqui. Isso é porque ele é inspirado no Baccarat Rouge. E eu acabei de falar da cereja, ali do Cereja Rouge. E para mim, o Baccarat Rouge é um perfume que tem muito esse cheiro de licor de cereja, de frutas vermelhas no geral. E o Red da We Pink, para mim, é ele todinho. Até o frasco é parecido, né? Se vocês forem olhar, até o frasco é parecido com o Baccarat Rouge. Então não, jamais teria comprado, porque eu não gosto do Baccarat Rouge. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Não sei que imã eu tenho para o Baccarat Rouge, porque toda vez que uma marca me procura para me mandar algum perfume, eu fico super feliz que é que eles me mandam Baccarat Rouge. Mas é direito! Às vezes eu até falo, ah, com todo respeito, posso escolher outro. Mas tem marca que ela não quer que você escolha, ela quer que você divulgue aquele, porque costuma ser assim, eu entrego todos os pontos, né? Aí costuma ser assim, ó, é que a gente mandou esse para a blogueira tal, aí para você a gente quer mandar esse, quer para cada um falar de um. Tudo bem, mas é que, pô, eu não gosto do Baccarat, me manda outro! Mas não tem jeito, gente, sempre estão me mandando. Mesma coisa, não é um cheiro que eu acho ruim, mas eu não compraria para mim, eu não gosto de usar esse cheiro de licor, esse cheiro de fruta vermelha, de cereja, muito proeminente, porque me lembra xarope. Então esse daqui também me lembra xarope, mas para quem gosta do Baccarat, é o Baccarat Rouge todinho, gente. Esse cheiro, assim, mais mentolado. Diferente daqui, que é doce o tempo todo, esse tem o fundo de menta, né? De cânfora, então ele fica mais refrescante, vamos dizer assim, mas a proposta é a mesma. Muito, muito doce, parece uma calda de cereja, né? Um licor, de cereja não, aqui de frutas vermelhas. Um licor de frutas vermelhas. É um perfume que fixa muito, que projeta, que exala, não posso reclamar, só não me adaptei, não gostei do cheiro, né? Mais que esses perfumes dela, pelos que eu experimentei aqui, tem qualidade? Tem, tá? Não vou descredibilizar a qualidade. Falei o que que não me chamava a atenção, né? Para comprar, mas tem qualidade. Eu não sou de comprar perfume só para fazer resenha. E eu não me interessei por ter nenhum dela. Mas conhecendo alguns, né? Como eu conheci, eu compraria, tá? Se ela lançasse algo que eu falasse assim, uau, esse é meu número, esse é meu estilo. Eu acho que eu compraria sim, porque eu achei qualidade mesmo. Então não, não vou criticar. Eu tenho medo desse marketing, mas no caso dela não é ruim não. É bom, não é ruim não, até que é bom. Esse daqui eu ganhei da própria marca, gente, da Marrogani. É o íris e flor de laranjeira. É uma linha que eles lançaram, inspirada, inspirada não. É uma linha de nicho, dentro da Marrogani. O que que é o nicho? Se você já ouviu falar, mas não sabe, se você já ouviu falar, mas não sabe, o nicho é como se fosse mesmo aquela coisa fechada, nichada, né? Só para um grupo seleto de pessoas, um grupo específico. Então não se pretende criar uma fragrância comercial, fácil de agradar. Ao contrário, são fragrâncias diferenciadas, exóticas, compartilháveis, né? Que não tem gênero. São criações realmente ali para quem gosta de apreciar as diversidades da perfumaria. Esse que eles me mandaram foi o íris e flor de laranjeira. Não sei se algum da linha teria me interessado, mas esse em especial já não me cativava, né? Por quê? Tem íris. É uma nota que eu não gosto na perfumaria. Eu até aprendi a respeitar, a aceitar alguns perfumes que têm íris, mas não é uma nota que eu gosto, que eu procuro sentir, porque para mim a íris ela tem cheiro de pó compacto, né? Então eu não gosto do cheiro de íris. E flor de laranjeira geralmente me dá dor de cabeça dependendo de como ela aparece, principalmente quando ela é o foco, né? O perfume só tem aquilo ali. Bom, mas enfim, esse perfume aqui eu nem consigo sentir a íris, nem consigo sentir a flor de laranjeira. Eu sinto um cheiro muito exótico, é muito exótico, realmente era um perfume de nicho. Eu sinto muito amadeirado, cheiro de erva, tá? Eu sinto muito cheiro de erva. Não é um cheiro ruim, mas para mim é cheiro de ambiente. Para mim é cheiro de ambiente. Eu sinto um terroso, muito forte, que parece que eu estou realmente num lugar de terra e está chovendo. Muito terroso. E eu sinto um azedinho, que deve ser a flor de laranjeira, né? Aqui está dizendo que tem também heliotropo, cardamomo e amêndoa. Eu acho que esse cardamomo é que dá esse cheiro de terra. Então assim, esse daqui não. Nem para casa eu gostaria, tá? Nem sou aromatizador, porque eu prefiro aromatizadores com cheirinho de perfume. E esse tem real cheiro de casa no campo, cheiro de chalé, ambiente total. Então não, também não gostei. Mas é um perfume lindo, né? Eu nunca passei ele para frente, porque, pô, nunca recebo nada. As marcas quase nunca me mandam nada. Então, minha mãe fala muito isso, ela não passa para frente que você ganha, que você passa para frente a sua sorte. Falei, tá bom. Então eu mantei ele aqui, mas não, é um cheiro que eu gosto de gente. Infelizmente, ele é lindo. Eu acho que muita gente que gosta de perfume de nicho vai amar por ser diferenciado, por ser totalmente inovador, nada demais do mesmo. Ah, tem couro também. Nossa, tem couro também. Mas para mim, pesadinho demais, exótico demais, nem masculino eu diria, tá? Eu diria que é excêntrico. E vou fechar com esse aqui, que é só simbolicamente falando, porque poderia ser qualquer outro inspirado nele. Esse é o Blue Melody da Paris Elysée, e eu ganhei da minha seguidora Yara, muito querida. Mas eu também não compraria nem ele, nem qualquer outro inspirado no Light Blue, porque não é um perfume que me agrada. Não acho cheiro ruim, jamais, muitíssimo, pelo contrário, é um cheiro delicioso, principalmente para sentir assim nos homens. Eu gosto muito mais, mesmo ele sendo feminino. Tem a versão masculina, né? Mas esse é inspirado na feminina. Mas eu não sinto vontade de usar perfumes puramente cítricos, que só tem aquele cheiro de fruta cítrica. Não tem um floral, não tem um borogodó. Eu acho que ele me remete muito à academia, atividade física, né? Cheirinho assim de... De quem está fresquinho depois do banho. O cheiro é uma delícia, se bem que ele tem um fundo meio terroso esse aqui, tá? Que eu não sinto isso no original, mas deve ser por ele sem um contratipo. Outro dia eu estava comentando sobre esse ponto, né? Dos contratipos geralmente serem mais terrosos. Não sei porquê, não sei se é a matéria-prima mais baratinha, mas eu sinto um negócio assim com cheirinho de chuva no fundo de alguns contratipos, principalmente quando são cítricos. Eu acho que tem a ver com a nota não ser muito refinada. Bom, eu não sou fã nem entusiasta do Light Blue, então nem esse nem nenhum outro me agrada, assim, pra eu querer comprar e usar. Tenho esse, tenho um da Tipos que eu ganhei recentemente, mas não sinto vontade de usar esse cheiro, mas é bom, um boi no ar aqui e acho cheiroso. Sabe o que eu acabei de falar sobre o cheiro de ambiente? Eu falaria sobre o Light Blue, pra mim me lembra muito cheiro de ambiente, mas um cheiro gostoso. Por exemplo, se tiver, deve ter essência dele pra botar naqueles aromatizadores que jogam a fumacinha, deve ser uma delícia. Isso no calor, no quarto, assim, mas eu usar como perfume não sinto vontade, sabe? É um cheirinho bom, é bom, é gostoso, gosto de sentir nos outros, mas pra mim falta um docinho, pra mim falta uma flor, um negócio, um borogodô. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, porque quem vai acompanhando a gente vai se identificando ou não com o nosso gosto olfativo, então às vezes é um vídeo que ajuda quem gosta das mesmas coisas que eu, é não dar blind, e a quem gosta justamente do oposto pensa assim, então esse eu vou gostar. Então eu espero que seja um vídeo que agrade a vocês, tá? Mas muito obrigada pelo carinho de sempre, um beijo enorme e carinhoso, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, tchau, tchau.